Agora vamos viajar, vamos para o Anã com o Douglas Branquinho. Boa noite mais uma vez, meu amigo. E brilhe daí ainda mais, por favor, que a gente está amando a sua participação e dessa galera aí. Fiquei sabendo que o Divino está indo dormir nove da noite, é verdade? Fiquei sabendo que o Divino está indo dormir nove da noite, é verdade? É isso mesmo, Jaque. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É a Record Goiás em todos os cantos e na temporada Araguaia, na maior temporada Araguaia de todos os tempos. Divineiras está dormindo cedinho, cedinho, tranquilinho. É, gasta energia demais lá na Praia do Cavalo durante o dia, está dormindo cedinho. Jaque, olha só onde é que eu estou, olha só, pé na areia, aqui ó, o palco já ficou pra lá. É o Debradó que está lá, Isaiu dos Santos está aqui comigo. Essa é a Arena Record no Araguaia, a melhor equipe do estado de Goiás. Olha a imagem de cima, olha aquele céu, gente, que pintura. Olha só, olha só o nosso drone, vem pra cá, vem pra cá, por favor. E é assim que a gente gosta, né? No meio da galera, vem comigo, Isaiu dos Santos. Olha a turma aqui, olha só o pessoal que está vindo da Praia do Cavalo. A turma toda chegando, a galera esperando aí. Vai ter show hoje do, do, vai ter show do Vitor e Léo, vai ter show do Hugo Vite. Vai curtir o show? Vou, até acabar. Bora onde? Goiânia. Eita, eita, está aqui há quanto tempo? Cheguei ontem. Chegou ontem. Só quarta-feira. Viu demais lá a Record no Araguaia, falou, vou lá. Vou, eu falei, eu vou lá ver o Branquinho, queria ver a Jaqueline, quero ver o Fred e o Lolo amanhã. O Lolo vai estar aqui, ó, o Lolo está chegando daqui a pouco. Amanhã, inclusive, vai ter balanço geral a partir da uma da tarde também aqui. Só que nós vamos fazer, né, o negócio aqui de manhã, vai ser na Arena Record, vai ser na Praia do Cavalo e vai ser show de bola. Vem comigo, vamos fazer o giro. Ó, meninada, vai curtir o show, meu filho? Hã? Vai curtir o show? Acho que eu sim. E a praia? Ah, provavelmente não. Não? Eita, que trem danado. Olha aqui, vem cá. O pessoal está, inclusive, com um capzinho. Olha aqui, mostra, por favor. O que está escrito aqui? Está na Record? Estou na Record. É a TV de Goiás, né? É isso aí. Bora onde? Em Goiânia. E vem pra cá pra curtir? Pra curtir. Ei, coisa boa, vamos fazer o giro. Olha a galera aqui, a família aqui, vocês vieram de onde? Nós somos de Eitoraí. Ei, terra boa! Chegaram hoje, como é que é? Chegamos hoje, é a minha primeira vez aqui em Aruanã. O que você achou desse majestoso Araguaia daqui, essa praia, olhando ali o pôr do sol? Acho que dá pra passar o restinho de ano aqui. O restinho de ano? Vai dar certo isso aí? Vai, vai. Vai dar certo. Vamos ficar aqui, cara. Ô, ô, quer uma coisa mais maravilhosa que isso aqui, moço? Demais, né? Ele é lindo, lindo, lindo. Ó. Cidela, da Flávia. Vê, você que convidou a turma? Oi, eu sou de Itapuranga. Eles são meus amigos, é a primeira vez que eles vêm. É lá de Itapuranga? Itapuranga. Chichá, não é? Chichá, sim. Eu já tenho semana que tô aqui, vou passar o mês todo. Vai passar o mês todo? Mês todo, se Deus quiser. E já tem tempo que você faz isso? Ano passado, seis anos que nós fazemos isso. Aquela é minha cunhada de lá também, só que ela tá correndo, sabe? Aí, amanhã nós vamos pra praia, porque eles chegaram hoje, vamos passar o dia todo lá. E quero mandar um abraço pra minha mãe, Itapuranga, pra todos os meus familiares. E a presença da Record aqui, vem cá também. A presença da Record é mais que especial, né? Essa arena aqui, belíssima, não é? Me dá imagens da arena. Oi, tudo bem? Eu sou a Rúbia, eu sou de Itapuranga. Você é lá do Chichá também? Do Chichá, você conhece o Chichá? Conhece demais, dá conta? Trabalho no Correio, peguei férias e quero ficar o mês todo aqui na Uruanã. O que vocês acharam dessa estrutura aqui que a Record trouxe? Fiquei muito top, a areia, representando a Araguaia, tudo lindo. Amanhã vai estar no Balanço Geral também? Uai, com certeza, tamo aqui com vocês, né? Show de bola, show de bola, é que Itapuranga, tem o pessoal de Heitor Aí, tem o pessoal da Grande Goiânia, todo o estado de Goiás e várias regiões do Brasil estão por aqui nessa festa.